Ah, meu Deus, é a Meiline. Seu cabelo tá tão legal. Eu adorei. Como é que você tá? Eu conheço a Meiline desde que eu comecei a tatuar. O meu nome é Meiline e já tem os 10 anos que eu me tatuo com a Kelsey. Eu tô animada pra ela fazer alguma coisa maneira. O que você quer fazer? Eu quero fazer rosas na minha bunda. Você topa fazer? Mas é claro. A Meiline é a vovó mais maneira. Ela é muito legal. Por que você quer na bunda? É uma parte de mim que eu não gosto. Eu tenho estrias de quando engravidei das meninas. Essa tatuagem vai cobrir uma parte do meu corpo que eu não acho atraente. Uma nova eu. Uma nova você? Que ótimo. Então assim vai ficar mais sexy. Eu tô tão animada que ela quer tatuar o bumbum. Cobrir os glúteos de tatuagem é a nova moda. faz você se sentir mais sexy. É tão legal que você é tipo a vovó gostosa e... Cinquentona. Cinquentona? Isso, eu sou uma cinquentona. Da hora! Uma cinquentona gostosona. Isso sim. E vovós podem ser sexys? É claro que podemos ser sexys. Como falam, eu tô na pista pra negócio. Nossa senhora! Não tô morta. Pode abaixar a bermuda. A gente vai dar uma olhada aqui no que a gente vai trabalhar. Você quer de um lado só? Nos dois. Nos dois lados? Caralho, vai demorar. Você tem algum compromisso pra hoje? Na verdade, eu tenho que ir buscar os meus netos. Olha, um lado só já vai ser muito difícil. Eu tenho umas quatro ou cinco horas, mais ou menos. Tá bom. Meu Deus, vai ser uma tatuagem enorme na bunda. Então, eu acho que eu vou chamar a Nick e pedir pra ela me ajudar. Oi, Nicole e Shirley. Diga. Quando você terminar essa tatua, será que você pode me ajudar? Claro. Eu vou começar o desenho e aí quando eu terminar, vai lá pra gente ver se cria alguma coisa, beleza? Beleza. Valeu. Tô lidando com muitas bundas. O bumbum é um lugar muito sensível. Eu me sinto mal por qualquer um que tenha nós duas tatuando nele. Meilina, tá pronta? Ai, que gelado. Parece familiar. Não, normalmente é quente. Resistência é maior que as nossas mãos. Eu não tô falando mal sobre o bumbum, não. O que você tá querendo dizer? Parece que tá no ponto. Tá ótimo. Essa tatuagem já é enorme e a Meiline tá com pressa, então eu decidi que a Nick devia começar o contorno. Vou começar. Manda ver. Ai. Pode parar com isso. E aí ela vai começando e eu posso terminar de arrumar tudo e decidir como é que eu vou colorir. E aí, tá pronta? Acho que tô... Ai, meu Deus. Jesus amado. Tatuar a bunda toda por experiência própria dói. Ai, meu Deus. Ai, dói demais. A gente acha que na parte mole não dói. Essa é a parte que mais dói. Acho que dói mais do que nas partes ossudas. Não tem nada duro aí. Ainda não, né? E agora? Não tá funcionando. Quando eu comecei a trabalhar na cor e aí eu comecei a limpar a tinta extra, eu percebi que as ondulações das estrias iam dar muito mais trabalho pra mim. Normalmente com uma mão só eu já posso limpar a tinta, mas agora na parte das estrias eu limpo, 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 borrifo água, borrifo, limpo, limpo, limpo e aí eu começo de novo. Eu tô pensando em não fazer o sombreado em volta. E deixar, tipo, só nos lados. Essas estrias estão me atrasando demais. Tenho que atender. O que que tá pegando? Tá bom. Não, eu tô indo. Tô saindo agora do trabalho. Tchau. Eu preciso ir. A Kelly tá doente. Eu tenho que buscar ela e levar ela no médico. Eu só... eu tenho que ver se ela tá bem. Ok. Desculpa, eu queria poder brincar com o seu bumbum, mas eu tenho que ir embora. Eu entendo todos os problemas que a Niki tá passando. Eu sei que é muito difícil ser uma mãe solteira, não ter ninguém pra ajudar, mas ela não pode sair desse jeito. Tá, eu falo com vocês depois. A Meiline já tá com pressa e a Niki é a única aqui que pode ajudar com essa tatuagem colorida. Sem ela pra me ajudar, eu não sei se eu consigo terminar. Eu podia pedir pra Meiline voltar outro dia, mas a gente tá tão cheia que eu não sei onde eu vou poder encaixar. Tá muito difícil. A Meiline tá com muita pressa e já é bastante complicado sem a Niki, então eu só fico pensando... Continua, continua, continua. Eu tô correndo contra o tempo. Como é que você tá? Quebrada. É? Não tô gritando agora, mas tô te xingando por dentro. Eu tô morrendo de dor. Numa escala de 1 a 10, devo estar no 12. Não arrega ainda não. A gente vai conseguir. Tá quase. Beleza, eu vou só limpar mais uma vez aqui e acabamos. Tá beleza. Eu tô pronta. Eu sei, deve estar acabada. Pronto, vai lá olhar no espelho. Tá pronta pra ver o seu novo bumbum? Pode olhar. E fala o que você achou. Ai, eu adorei. Ficou muito da hora, né? Ficou maravilhosa. Você se superou, hein? Eu tô me sentindo tão mais sexy agora com a tatuagem. Não consigo nem explicar. Ela tá incrível. Faz com que eu me sinta maravilhosa. Ficou muito linda. Quando se trata de tatuar, não existe se, talvez, ou mais. Você tem uma bunda sexy. Tá liberada. A roça tá aí pra quem quiser pegar. Se depois de toda essa dor eu não conseguir fuder ninguém, eu vou virar freira. Quem é a cinquentada mais gostosa de Springfield? Euzinha, baby.